Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer os meus pincéis da linha Madeira, da Macrylan, que eu comprei lá na 25 de março. São pincéis, assim, incríveis, que eu super recomendo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no like aqui embaixo, já se inscreve no meu canal pra não perder nenhum vídeo que eu posto, tá bom? Então, vamos lá começar! Bom, então, o primeiro pincel é o M107. Ele eu comprei lá na Navarro e paguei R$4,90. Ele é um pincel pra você usar nos olhos, né, um pincel de olhos pra aplicar sombra, mas pode ser utilizado também como corretivo, porque ele tem as sedas bem durinhas, as sedas sintéticas. Eu gosto de utilizar ele também pra fixar glitter, acho que dá super certo. Próximo pincel é um pincel de precisão, é o M124. Ele eu paguei R$5,70 e comprei lá na Navarro Bijuterias, na 25 de março. Super recomendo esse pincel. Ele é pra você fazer aquele esfumado abaixo da linha d'água e dá pra você também esfumar o delineado, tá? O próximo pincel é um de esfumar, é o M905. Esse eu também comprei na Navarro Bijuterias e paguei R$5,60. Acho que pincel de esfumar tem que ter. Ele é pra esfumar sombra, né, pode ser esfumado o côncavo também, porque ele é pequenininho, ó. As sedas dele é muito, muito macia. Próximo pincel, agora é um pincel de rosto. Eu comprei também na Navarro Bijuterias e paguei R$8,99. A numeração dele é M121 e ele é pra aplicar corretivo. Pode ser utilizado pra aplicar base também, mas como ele é mais durinho, eu acho ideal pra aplicar corretivo, dando aquelas batidinhas no rosto, quando você vai fazer aquele iluminado abaixo dos olhos. Acho que dá super certo. Super recomendo esse pincel, gente. Próximo é um que eu gosto muito também, é o M122. Ele eu paguei R$8,90 lá na Navarro. É um pincel de iluminar, um pincel iluminador. Adoro ele, gente. Sério, eu gosto muito desse pincel. E ele tem as sedas muito macias. E é ótimo pra fazer iluminado mesmo, em pontinhos mais específicos, tá? Próximo pincel, agora sim, um pincel de base. Esse é o M115. Eu comprei ele na Fifi e paguei R$11,50. Eu gosto muito das sedas dele, a qualidade é incrível. Esse daqui, gente, é pra aplicar base mesmo, aquele kabuki, né? E super recomendo dele. As sedas é bem macia, igual vocês estão vendo aí na imagem. E esse cabo de madeira, assim como os outros, dá um charme bem legal no pincel. E o próximo e último pincel, eu também comprei na Fifi. Paguei R$10,99. É o M101. É o pincel de pó. Incrível esse pincel. Ele dá super certo assim na pele. Você passa no rosto, né? Ele dá super certo no rosto. Você passa, ele já preenche todo o rosto. Muito, muito macio e super recomendo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar também. Eu vou fazer o possível pra colocar aí no meu cronograma pra gravar pra vocês, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!